Hoje estamos dando um tempo do DTP, pois ele é um treinamento muito desgastante. Isso não quer dizer que esse treino será fácil. Ele é recheado de exercícios conjugados e temos um FST-7 devastador para as panturrilhas. Também iremos incorporar drop sets para deixar as coisas ainda mais interessantes. Notem que quando aparece o aviso de drop set na última série, quer dizer para fazer um exercício, realizar o seu drop set e só depois conjugar o outro exercício e depois realizar o outro drop set. O FST-7 é uma técnica onde, ao invés de repousar entre as séries, nós alongamos ou contraímos a fáscia do músculo. São sete séries e tentem alternar entre contrair e alongar. 45 segundos a 1 minuto é um bom tempo entre cada série. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri